Com o início de suas atividades em 2017, com sede em Votorantim, São Paulo, a divisão de CNC da Mitsubishi Electric Brasil é responsável por comercializar produtos e dar todo o apoio aos nossos clientes que possuem máquinas-ferramenta com comandos numéricos Mitsubishi. E hoje essa divisão de comandos numéricos computadorizados, CNC, está aqui no Brasil principalmente dando suporte a usuários finais de máquinas que vêm de fora principalmente já com esses comandos Mitsubishi instalados. A Mitsubishi Electric multinacional japonesa, com mais de 100 anos de história e referência mundial em automação industrial, também trabalha com reparos em laboratório, serviço de manutenção em campo e vendas de peças de reposição. Aqui no Brasil possuímos uma equipe otimizada para dar todo o atendimento necessário aos clientes. Nossa meta é investimentos em simuladores e ferramentas para que a gente possa fazer um reparo otimizado a nível componente. São máquinas que vêm do Japão, vêm de Taiwan, vêm da Coreia, China, que já vêm com os produtos Mitsubishi instalados. Então eu tenho um usuário final que precisa de algum tipo de suporte, reparo, manutenção, manutenção corretiva em campo. Tenho toda uma equipe aqui preparada para ir no cliente resolver o problema, ou que o cliente traga esse equipamento aqui para o nosso laboratório, onde ele vai ser reparado por toda essa equipe que a gente tem aqui. É importante ressaltar também que nós temos presença nos principais mercados e regiões aqui do Brasil. Exatamente são essas regiões que têm maior quantidade de máquinas e equipamentos. E vocês, clientes, precisam de um atendimento mais próximo. Portanto, a Mitsubishi Electric Brasil oferece aos seus clientes a solução mais completa em reparos, vendas e suporte para as CNC's e seus componentes. Contando com a tradição e compromisso da marca Mitsubishi Electric, que tem como compromisso social a integridade, justiça e compreensão global através dos negócios que possui, que são solidez, longevidade, qualidade e tecnologia de ponta. Esses e outros pilares são os que tornam a Mitsubishi Electric uma das maiores empresas do mundo.